Música Nós estamos aqui no distrito de Riozinho hoje, infelizmente, para tratar de uma situação na qual mostramos no programa Bom Dia Cacual e agora nós iremos dar sequência nesse material que a gente esteve apresentando, que é sobre a questão do desaparecimento da Lucinéia Miranda. Ela que é moradora aqui do distrito de Riozinho e, infelizmente, desde o último domingo a família dela não tem notícias. Vamos conversar aqui com a mãe dela, a dona Loreny Alves. Dona Loreny, primeiramente, ela estava muito empolgada na semana passada, pois ela tinha conseguido um emprego na cidade de Cacual e ela estava muito feliz, inclusive dividiu essa felicidade com vocês. Sim, ela chegou, né? Falou, mãe, eu consegui um serviço no restaurante, só que eu nem perguntei para ela o nome do restaurante. Ela falou, e eu quero fazer um almoço no domingo para comemorar o serviço que eu consegui arrumar. que tudo vai dar certo, mãe, se for preciso pagar essa cirurgia, que a senhora vai ter que fazer, eu vou ajudar. E ela começou, aí no domingo nós almoçamos com ela, estava tudo de boa, aí ela começou a trabalhar na segunda. Aí ela chegou e falou assim, mãe, eu comecei meu emprego, é muita panela, mãe, eu nunca vi tanta panela na minha vida, mas eu estou conseguindo, eu vou conseguir. Aí ela trabalhou na segunda, na terça, aí na quarta ela chegou, mãe, e a mulher me chamou de lerda, falou que eu não ando. me chamando, me chamou de lerda, mãe, tudo que eu estou fazendo lá, ela me chamou de lerda ainda. Eu estou com as minhas mãos aqui, tudo machucada, de lixar o fogão lá. Até pediu para mim comprar umas luvas ali, no material de construção, eu falei, não, você pode comprar, pode ir lá comprar. Comprou essas luvas. Aí, não deu certo o serviço, eu não sei o que aconteceu lá, que não deu certo o serviço dela. Ela falou assim, mãe, eu já consegui fazer até a carteira digital, mãe. E ela pediu os documentos do Pedro, a mãe tira para mim os documentos do Pedro, foi até de tardezinha, eu pedi para a minha esposa tirar esses documentos para levar, levar, levar lá os documentos para lhe entregar para a patrônica dela. Eu não sei por que que não deu certo o serviço, não sei o que aconteceu lá. E é isso aí, eu não sei o que aconteceu. Aí passou e... Nessa ocasião, ela saiu do serviço, então, na quinta-feira, que foi quando a situação ficou ainda pior, quando ela realmente foi maltratada pela proprietária do restaurante, a proprietária chegou a falar para ela que ela tinha problemas mentais, não sei o que, e isso acabou afetando ela de certa forma. Ela disse que ia procurar até a delegacia para registrar a ocorrência, mas depois disso não procurou. E a senhora se preocupou, porque, infelizmente, ela tem um problema sério, já passou por depressão, e possivelmente pode ser que ela tenha entrado nessa depressão de novo, depois dessa situação. Então, e aí, o que que eu vou falar? Porque ela estava bem, foi ela conseguir esse serviço. E tudo desandou? Tudo desandou, ela estava bem normal. Conhecida aqui no Riozinho, conheço muita gente aqui, e, amigo, tudo desandou. Inclusive, no último domingo, foi a última vez que a senhora viu ela. A senhora chegou a passar o dia com ela. Como é que foi esse último contato com a filha da senhora? Então, no domingo, a gente foi para a aldeia. Aí, passei no domingo lá na aldeia, nós almoçamos na casa da outra minha filha, que é filha neta, né, lá na aldeia. Nós almoçamos lá. Ela tomou banho no Rio, mas o filho dela... Aí, quando foi a hora do almoço, ela começou a se sentir mal. Mas ela que dava dor de cabeça nela, e... Tipo assim, ela ficava nervosa, ela deitava, ela se espichava no chão. Aí, eu falei assim, vamos deixar ela quietinha ali, que ela vai melhorar, vai passar, ela vai levantar. Aí, ela melhorava, levantava. Aí, a gente veio embora. Aí, foi o ano que eu falei assim, né, você não vai, não sai, você pega e vai dormir. Aí, ela veio aqui, pegou o filho dela, ainda saiu com o filho dela, levou na casa dela, aí, trouxe embora. A gente foi para o curto, aí, quando nós voltamos, ela estava aqui pedindo um dinheiro para pagar uma conta. Aí, eu falei, a mãe não tem dinheiro, você deixa para pagar outra hora. No outro dia, você fala para a pessoa que você não tem o dinheiro agora, mas quando você arrumar, você vai pagar. Até ela tinha dado o celular dela para o filho dela, ela pegou o celular, pediu o celular de novo, e saiu. Saiu com o celular. Aí, depois, ela voltou de novo, e se ajoelhou na frente do filho, e falou, filho, você sabe que a mãe te ama, tá, filho? A mãe te ama muito, muito. E saiu, ainda acompanhei, ela está no portão, aí, ela pediu um abraço, mãe, me dá um abraço. Eu dei um abraço nela, ela falou, me abraça forte, mãe. E a mãe sabe que eu também amo muito a senhora, eu amo muito a mãe, tá bom, mãe? E saiu. Aí, quando foi uma hora, ela chegou desesperada, gritando, Raul, Raul. só de short e sem brusa. Aí, eu coloquei ela pra dentro de casa, falei, deita, dormi aí, no Sinéio. A mãe vai descansar também, o Sinéio me dói. Aí, a minha esposa escutou um barulho, tipo, pulando o muro. Aí, a Inésia levantou, ela já tinha abrindo a porta, já tinha pulado o muro. Isso já eram umas duas horas. Aí, depois dessa hora em diante, eu não vi, eu não sei mais o paradeiro dela. Só Deus sabe. Inclusive, a senhora, familiares e amigos, já divulgaram nas redes sociais o desaparecimento, pede ajuda pra quem tiver informação. A senhora tem um telefone que possa repassar a população, caso tenha alguma informação sobre ela? Já, já, já fizemos tudo isso. Já registrei a ocorrência, já tá em muitas redes, já a foto dela, comunicando o desaparecimento dela. Aí, pessoal, vocês que tenham alguma informação, vocês que estão acompanhando essa nossa matéria, através da TV Suruí, até mesmo pelas redes sociais, tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Lucinéia Miranda, ela que é bem conhecida aqui no Riozinho como Cineia, entre em contato com a polícia via 190 ou até mesmo com os familiares pelo telefone que será disponibilizado e também com a amiga dela, Fernanda, que também distribuiu um banner nas redes sociais com o telefone de contato. Qualquer informação que vocês tiverem, entre em contato o mais rápido possível, porque realmente a mãe dela está desesperada, ela tem um filho que também necessita dela para diversas situações, então realmente é uma mãe que está sofrendo com esse desaparecimento que aconteceu nos últimos dias aqui no distrito de Riozinho. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. E Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. E Jefferson Santos